A ridícula ideia de nunca mais te ver, né? Só esse título já é, assim, incrível, porque ele de alguma maneira vai na ferida, né? Vai na essência do que é a perda, do que é a morte. É uma relação com o tempo que instaura o impossível, que instaura, assim, nunca mais te ver. É um corte radical, né? E que são, na verdade, como o próprio livro trabalha, os dois grandes cortes da vida, né? O início e o fim. Então, assim, você não era e passou a ser. Até hoje a gente tem esse grande enigma da existência, né? O ser e o não ser, enfim, psicanálise, filosofia, história. Como é que as coisas nascem, como é que as coisas se tornam possíveis, o que é ouvir a existir, né? Então, o livro, acho que o que mais me chama atenção, né? É a potência dessa reflexão, que é dupla, né? Como é que se dá o encontro, como se dá o amor, como se dá a descoberta, a pesquisa, a ciência. Como é que algo se desvela diante da gente, diante do nosso olhar? Como é que a gente pode passar a acreditar em algo ou a viver uma experiência que antes estava fora do nosso radar? E como a gente se transforma, né? E como a gente perde? O que é a perda? O que é o luto? O que é esse deixar de existir? E esse grande ciclo, né? De vida, de morte, de amor, de traição, de desencontro. Então, isso acho que é o essencial do livro, que é o essencial da vida ela mesma, da experiência humana. Amor, morte, né? Amparo, desamparo, desejo e esvaziamento. Acho que é essa a ideia que é... Ela é ridícula e ela é impossível, né? E ela é falsa, porque, na verdade, o luto, ele também tem a ver com o impossível de deixar de te ver. Porque você vai voltar pra mim sempre. Você vai permanecer simbólica, imaginariamente, pra sempre. Então, a gente... Impossibilidade de continuação e impossibilidade de fim. Essa é a corda bamba, né? Da vida ela mesma. E tem um outro ponto importante aqui, que é essa junção de mulheres, né? Esse grande diálogo entre mulheres que nem se conheceram e que estão fazendo essa travessia. É vida, morte e feminino. Uma discussão profunda sobre como era ser mulher, como foi ser mulher pra Marie Curie, pra Rosa Monteiro e pra nós hoje. Então, século XIX, virada pro XX. Segunda metade do XX, né? Onde nasce a Rosa. E começo do XX, quando o livro foi publicado e nós, leitores e leitoras, hoje, como é que a gente elabora isso? De que lugar a gente fala e escuta isso? E o luto propriamente dito, né? É um inferno. Eu diria que o luto, ele é um limbo. Ele é um purgatório. Ele é um inferno. E ele dificilmente vai ser o paraíso da criação de uma... De uma existência leve. Mas, ele pode vir assim, em algum momento, e talvez seja o arco dramático, né? Ele pode vir apontar pra uma possibilidade de existir sem você. De existir apesar de você ter ido embora para sempre. Continuar a ser, sendo que eu perdi algo essencial do ser, né? Eu vou ler aqui um trecho, que é do diário da própria Curie, aqui. No fim desse diário, dia 10 de junho de 1906. Então, quase dois meses, né? Depois da perda abrupta de Pierre. Isso é muito importante. Foi o trágico da vida, né? O acontecimento inesperado. Que é diferente também, né? Do que foi pra Rosa. Que foi uma doença também curta, mas anunciada. Teve algum anúncio. É outro tipo de elaboração, né? É outro tipo de trauma. Com menos violência. Quando você sabe um pouco. Você tem uma possibilidade de se preparar. Então, bom. Dito isso, olha o que ela vai dizer, Marie, né? Eu suporto a vida, mas creio que nunca mais poderei gozar dela, apesar do que me resta. É como se a gente tivesse morto, né? Porque você não goza da vida. Você tá vivo sem estar vivo. Esse é o paradoxo do luto. E depois, 6 de novembro de 1906, meses depois, ela diz, né? E ela diz, é curioso, ela escreve no dia seguinte que ela dá a primeira aula na Sorbonne, substituindo Pierre, né? Então, ela vai ocupar esse lugar que era dele, que poderia ser dela e que foi dessa maneira, né? Sinto que a faculdade de viver morreu em mim. Não tenho nada mais além do dever de criar minhas filhas. E continuar a tarefa que aceitei. Aqui é como se a gente tivesse dois pontos muito importantes desse processo de luto. Que é, um, essa morte, né? O luto é perder algo de si. É perder o objeto, como a gente diz, é uma perda do outro, a perda do objeto. Pode ser uma morte real, uma separação, um divórcio, um acidente, uma perda do pedaço do corpo, da saúde, enfim, da fé, da traição. É uma perda de algo. Só que aqui tá muito explícito, né? Eu perco eu mesma. Eu perco, tem uma parte de mim mesma que se vai. Porque eu não sou sem você, eu não sou sem essa relação. Então, aqui, também tem uma morte de si mesmo, ao menos como você era, ou como você se supunha. Por isso que é difícil. E você vai pelo dever de criar as filhas, ou de dar essa continuidade. E como é que você, talvez, consiga atravessar essa morte, né? Do outro e do que você era até então. Fazendo uma nova ficção de si, usando um pedaço desse outro. Usando o olhar do outro sobre você que seja. Então, o Freud vai dizer, né? Naquele clássico, luto e melancolia, que a elaboração do luto tem a ver com se apropriar. Uma identificação com uma parte do objeto. Ou com isso que eu tô dizendo, um olhar do objeto. Eu quero ser digna do seu amor. Eu quero ser aquilo que eu suponho que você gostaria que eu fosse. Ou que eu tivesse sido. Ou aquilo que você amava em mim. Então, você vê que curioso. É como se a gente pudesse propor pro outro uma nova Marie. Um novo ser que tá vindo junto com aquilo que você idealizava em mim. Valorava em mim. Então, o eu só existe a partir de um ideal de eu que é colocado no olhar do outro. O primeiro grande outro, materno, paterno. Quando a mãe diz que linda, que bebê maravilhoso, meu filho. É pro outro que a gente existe. Então, como é que a gente vai existir quando a gente perdeu esse outro? Reinventando. Reinventando esse outro. Reinventando esse olhar. Pra talvez sair desse inferno puro. De nadificação. Que seja pelo filho, pelas tuas filhas. Pela rosa. Pra rosa, né? Pela figueira. Que ela herda por esse pedaço do objeto. A menina cantando. Sob a figueira. Essa cena epifânica. Essa vida. Esse mágico da existência. Pela escrita. Pela possibilidade de narrar. De fazer essa história. Cada um vai encontrar como fazer essa junção com algum pedaço do objeto. E algum pedaço do ideal. Do olhar do outro. Que vai te amparar. Pra quem você também devolve o olhar. E você vai dizer sim. Então, é isso que eu quero viver e ser. E a arte, né? E a literatura, a escrita. Esse processo de poder lidar com a seta do trágico. É só pela linguagem, né? Verbal, visual, corporal. Enfim, é só por essa coisa estranhíssima, incrível. Que o Sapiens inventou, né? Então, vou pegar também um trecho aqui da Rosa Monteiro dessa vez, né? A verdadeira dor é indizível. Porque quando a dor cai sobre você sem paliativos. Essa seta do trágico. A primeira coisa que ela lhe arranca é a palavra. Esse silêncio. Esse emudecimento, né? Às vezes a gente desmaia, né? No choque, na dor. A gente desvanece. Essa interrupção da vida. Do fluxo contínuo de respirar, de palavra, de pulsão. Às vezes a gente afunda nisso e não volta nunca mais. Volta ou morre e se deixa morrer. Morto vivo. Ou se mata. Ou a gente volta semivivo. E finge que vive, né? Agora, aqui a gente tem um processo, né? Talvez nas duas. Tanto Rosa quanto Marie. A gente tem uma possibilidade de refazer, né? É lento o processo. Mas ele pode fazer outra palavra. Próximas palavras. Próximo texto. Próxima escrita. Outro Nobel. Outra pesquisa. Outra paixão. Outro envolvimento. Outra criação. Ou outro livro pra Rosa, né? Então, tem esse... Esse corte no sopro e depois o reatar, né? Que tá colocado nessas duas grandes criadoras, né? A Marie, um tipo específico, né? De criação junto com o pensamento. Assim como a Rosa, né? E o livro da Rosa também, acho que merece a gente trazer os dois anjos que estão aqui. Uma editora, que é a Helena Ramírez, que faz esse convite pontual, preciso, né? Na agulha ali, de propor pra ela, né? Escrever algo como um prólogo, digamos, ao diário da Marie Curie, que virou um prólogo de 200 páginas a um libreto de 20. Então, ela pôde se refazer. Ela saiu do vácuo do luto e pôde escrever. E, como ela mesma diz, né? O anjo dessa obra é a Marie Curie. Então, a gente tem a editora, que é contemporânea da nossa escritora. E a gente tem essa outra mulher. Com uma vida tão difícil. E aí vai no cerne do feminino, que é um grande tema do livro, além do luto, sem dúvida. É a luta, né? A batalha pra poder pensar, pra poder pesquisar, ir pra escola. Sem falar de ter dinheiro, propriedade, nome próprio, terras e voto, né? Sujeito psíquico, cognitivo, político, econômico. Enfim, toda essa conquista que não terminou. É nossa também, né? Então, a gente lê isso e a gente se engaja também nisso. Não só no ciclo vida e morte, mas também essa discussão sobre gênero e feminino, masculino, bi, trans, pan. Enfim, essa outra possibilidade da pulsão e do desejo poder ser plural. Que é isso que a gente tá vivendo aqui. Como é que hoje, né? Leitores e produtores do século XXI, a gente pode escutar esses fios de vida, de luta e de mulheres. E receber isso e seguir, né? Uma mulher que nasceu em 19, a Rosa no 20, a gente agora, né? No 21 e o que a gente vai dizer pras nossas filhas? E filhos, o ciclo não para. E aí E aí Obrigado.